O Yágya, ele é o centro da cultura védica. Ele normalmente é traduzido como sacrifício, mas sacrifício deveria ser entendido da forma santa da palavra, como sacrofício, e não como sacrifício, como em português a gente entende. Ai, estou fazendo um sacrifício aqui. Estou sofrendo para fazer isso. A ideia da cultura védica é que existe uma hierarquia de desenvolvimento espiritual. E essa hierarquia, ela envolve níveis de consciência superiores e inferiores. E os níveis superiores de consciência cuidam dos níveis inferiores de consciência meio que da mesma forma que um adulto, teoricamente, cuida de uma criança. Até o ponto em que a criança, o bebê, cresce, aumenta a sua consciência e passa a ser responsável por cuidar de outro bebê. Então, é um contínuo onde existem formas muito, digamos assim, cruas, muito iniciais de consciência, até a forma mais plena de consciência, que seria Brahma, Purusha, Deus, ou qualquer coisa que seja, que seria a forma de consciência transcendental. E a ideia é que, dentro da cultura védica, existe uma relação entre a chuva molhar a terra, a terra crescer, a terra dar flores, árvores, alimentar de novo a água, a água evaporar, subir para o céu, formar a chuva e cair de novo. Então, existe um ciclo de vida, que é aquele mesmo ciclo do Rei Leão, mas existe essa conotação de que uma coisa que está no mundo material, ela veio do mundo de consciência, ela veio de um mundo espiritual. Ok? E esse mundo espiritual, ele alimenta o mundo material. Esse mundo material, ele precisa, atenção, para essa palavra, se reconectar com o mundo espiritual. E nesse processo de reconectar com o mundo espiritual, existe uma escada, existe um elevador, que leva essa informação do mundo material para o mundo, vamos chamar assim, mais sutil. E esses três mundos são chamados de Bur, Buva, Soha. O mundo Bur é o mundo onde você está no boom, onde você encosta mais ou menos no planeta Terra, na parte sólida do planeta Terra. O Bur é o que a gente chamaria de atmosfera da Terra. E o Soha é o que estaria além da atmosfera da Terra. São níveis de consciência que atuam em diferentes camadas. Por exemplo, o avião voa numa camada da atmosfera, que o avião daquele que era o Concorde voava em uma outra camada da atmosfera. O que é mandado de onda, eletro do celular, pelas torres, vai para o satélite, mas não vai hoje em dia tanto por via de rádio como era antigamente. Então existem diferentes camadas de frequência na consciência. E a gente hoje fisicamente consegue enxergar isso pelos níveis de frequência do teu celular, da TV, do celular, etc. Tem diferentes hertz de comunicação. Hoje em dia, como é que a gente faz para se conectar com o Devata? Vamos colocar assim, o Devata, Oi, Vivo, Tim, etc. A gente pega um aparelho, um Yantra ou um Shastra, dependendo da condução que você vai estar ali, e a gente aperta alguns botões para aquilo se conectar a uma entidade que a gente não vê muito, mas faz aquela coisa que está na nossa mão funcionar. E a ideia do Yagya é que existem funções existenciais que você pode apertar o botão certo e aquilo acontecer da forma adequada. Por exemplo, tem uma função que é todo mundo estar com a mente mais harmoniosa. Então, você pega um instrumento que ajuda você a operar as regras que aquilo são necessárias para aquele campo de frequência se manifestar, e você, depois desse ritual, você sentir que a mente de todo mundo está um pouco mais harmoniosa. A metáfora que a gente consegue ter hoje em dia para isso é o celular. O celular é muito nítido como a ideia de que se você tem um celular na sua mão e ele está desligado, a operadora pode estar funcionando, mas você não vai estar com o celular funcionando, se você não estiver com a energia. Calma, ele não está nem ligado. Então, uma da dimensão do Yagya é você ter um instrumento que vai fazer com que algo possa ser ligado, para que algo possa ser conectado. São três etapas fundamentais no Yagya. Um processo físico que vai ser transformado em um elemento de potência, e essa potência se conectar ao servidor. Vamos colocar dessa forma. Então, a ideia é que se você quer falar no celular com alguém, você precisa ter um celular, você precisa ter bateria funcionando no celular, você precisa ter eletricidade acontecendo naquele instrumento, você precisa ter potência acontecendo naquele instrumento, e você precisa que esse instrumento esteja conectado a uma fonte maior, a um devata, a um princípio que rege o funcionamento daquilo, ainda que você não consiga enxergar muito bem aquilo. Você não consegue enxergar exatamente a onda de telefonia da Vivo, da Oi, da Claro, da Tinha, etc. Mas você sabe que aquilo existe. E se você, digamos, estivesse nascido em 1950, se alguém chegasse com um celular na tua frente, e suponha que tivesse satélite ali funcionando, etc., e tal, você ia falar, isso daqui não é possível de existir, porque isso não existe, eu não consigo enxergar esse princípio de funcionamento que está por detrás dessa matéria física, ok? Então, a ideia do IAG é ajudar a gente a se conectar com... Aí você pode chamar de 33, mas assim, o número clássico, o védico, são 33 devas, são 33 funções existenciais que você, como um operador de celular, você sabe como pegar qual celular e conectar com qual tipo de tomada para você conseguir lidar com qualquer, com um tipo específico de satélite, para você conseguir aquele efeito que é você falar no celular. O celular é bom como uma função hoje em dia, porque essa noção de satélite não tem nem a noção de torre física perto do nosso redor, como eventualmente era na torre de rádio de antigamente. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem lá em cima de um morro bem grande umas torres que você consegue ver de longe e você sabe que aquilo existe materialmente. Por exemplo, no caso do celular. Você pode dizer que tem as torres repetidoras do celular, mas o satélite é um treco que está muito longe, está no Suahá, está assim, está para além da Terra, ok? Então, a ideia é que o IAG é o centro da cultura védica, porque depois que a cultura védica saiu apenas de um processo ritualístico de conexão com a natureza, pelo processo de conexão com a natureza direto, animístico, de você olhar o vento e, pura e simplesmente, se comunicar com o vento, ele passou a ter um canal de comunicação com esse vaio, com esse indra, com esse soma, com esse achuine, com esse o que for, que é através desse discador, que nem antigamente a gente ligava para o telefonista e falava, telefonista, me liga para não sei onde, aí a telefonista, isso bem antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, certo? E a ideia é que o IAG é esse processo de discagem. Existe uma frequência que é necessária de ser acessada. E essa frequência é acessada a partir de um instrumento onde tem o elevador, digamos, a telefonista, que é o Agni. Por que a gente está falando do IAG aqui no curso? Porque é para mostrar para vocês como o Agni é o elemento mais importante da cultura védica. Não existe nada mais importante dentro da cultura védica, tanto para o seu desenvolvimento espiritual, como a gente está falando aqui, como o IAG, ou IAGNIA, como a gente estava falando na pronúncia um pouco mais adequada, do que esse processo de você se reconectar através desse sacro ofício, onde você pega algumas coisas materiais e você entrega essa informação para o fogo, para o fogo transformar essa informação em informação, digamos assim, sutil, onda de rádio, vamos colocar nessa forma, e isso chegar até o satélite, que é o DEVA, e o DEVA, digamos assim, responder isso e trazer aquela potência, aquela função existencial de novo para o planeta Terra. Ok? Esse Agni, ele se manifesta nessas três esferas, como Agni, como Vaio e como Súria, que são três manifestações diferentes, meio que do mesmo Agni. Mas a gente não vai entrar muito nos detalhes disso. O ponto fundamental da gente é entender que a cultura védica, e não só o Ayurveda, põe desde o Urugveda, que foi a primeira sistematização védica, o Agni no centro da história. O Agni ainda não tem só a função de manter a nossa barriga funcionando, e a fogueira ali do lado funcionando, mas ele tem esse papel de conector do elemento mais denso da matéria, Bur, até o elemento mais sutil da matéria, Suaha, passando pelo Bur, Buva, passando pelo Buva, que é onde determinadas frequências são acessadas. Por exemplo, essa é a analogia que a gente está fazendo. As ondas de rádio não necessariamente precisam ser transmitidas a um satélite. Às vezes, só da Terra, você transmite pela atmosfera, pela ionosfera, pela qualquer fera que seja, pelas diferentes camadas de densidade do ar. Informação. E aquilo dali passa da Terra, do Bur, pelo Buva, e volta para o Bur. Então, existem esses três níveis de atuação, onde você pode fazer uma coisa só no nível 1, onde o Agni governa, onde você faz uma coisa no nível 1 e no 2, no Agni e no Vai, onde você faz uma coisa no nível 1, 2 e 3, no Agni, no Vai e no Surya. Então, esses são os três grandes regentes da cultura védica. Tudo bem que tem o soma, etc. Mas aqui a gente está botando nesse processo de conexão. O elemento que faz você conseguir, dentro da nossa analogia, o celular é o, vamos colocar assim, o realizador do Yáguia. O fogo é o que conecta o realizador do Yáguia ao satélite. E o satélite é o Devata, é a função energética que governa determinado princípio. Isso antigamente era muito utilizado para fazer chover quando precisava chover, para fazer ventar quando precisava ventar. Era uma coisa que a gente, hoje em dia, chama de xamanismo. É a época mais xamânica da cultura védica, onde as pessoas ainda não estavam muito vivendo dentro de quatro paredes. Elas ainda tinham uma casinha ali, etc. Mas elas viviam muito na natureza. Mas não era uma natureza mais completamente saudável. Já havia algum tipo de assentamento mais fixo. E existiu esse primeiro lugar de conexão com o divino, que era através de um lugar específico, um shala, um lugar onde ficava instalado um palco, ficava instalado um lugar específico onde esse fogo devia ser feito. E aí tem zilhões de orientações de quais são as formas geométricas, quais são as coisas que devem ser utilizadas. Da mesma forma que, eventualmente, que uma pessoa que adora chocolate não vai receber muito bem uma macarronada, cada Devata tem uma comida que ele, quando queimada, gera um determinado frequência que aquilo acessa mais. Por exemplo, se você está com um chip da Índia aqui no Brasil, não necessariamente aquilo vai funcionar. Por exemplo, o meu chip da Oi na Indonésia não funcionava, mas o chip da minha esposa, da Vivo, funcionava. Então, o ponto é que cada tipo de oferenda, cada tipo, aí próximo da palavra que a gente usa, de sacrifício, que vai envolver a destruição de alguma coisa material, vai fazer com que determinado tipo de frequência seja acessado. E aí tem toda a questão do sacrifício de animais, etc., que durante uma época isso era tido como aceito. Hoje em dia, isso já não é tido como uma coisa mais humanamente válida, etc. Mas esse princípio é que várias coisas podem ser materialmente sacrificadas, seja pedras, seja reino mineral, vegetal ou animal. Mas aí é um tema muito mais polêmico. Vamos deixar isso quieto por enquanto. Hoje em dia, a maior parte dos Iagues que são feitos na Índia, pelo menos dentro da cultura védica, elas colocam um pouco de lado a ideia da utilização de seres vivos para esse processo. Ainda que, classicamente, isso também, assim, você lendo, você fala, é, provavelmente, aquilo dali envolvia matar o cavalo, etc., com esse propósito. Mas esse é um propósito que, teoricamente, a nossa cabeça ocidental tem muitas dificuldades de aceitar. Vamos deixar isso para um outro momento de conversa, quando a gente estiver mais para frente. Todo mundo vivo até aqui? Ou alguém está, tipo, totalmente fora do barco? Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosairvedo.com que a gente se fala por lá. Namastê! E aí E aí